O líder do Banquinho da Sociedade Ípica de Brasília na Sene 440, Luiz Piaulino Neto e Diamantes e Sociedade Ípica de Brasília. O líder do Banquinho da Sociedade Ípica de Brasília na Sene 440, Luiz Piaulino Neto e Diamantes e Sociedade Ípica de Brasília. E não deixe de conhecer o cardápio completo do Barcelona Ípica, restaurante Long Bar. E não deixe de conhecer o cardápio completo do Barcelona Ípica de Brasília na Sene 440, Luiz Piaulino Neto e Diamantes e Sociedade Ípica de Brasília.